E aí galera, bora fortalecer hein, nas redes sociais Tô chegando, chegando na humildade mas sem comediagem É vacilão, não soube dar valor agora, vai comer na minha mão É, vai comer na minha mão O bom vacilo, agora vai pagar Se liga, é Eu vacilo e vai pagar Você me tirou, curtiu, foi só zoeira Olha pra minha cara, eu não pego fim de feira Você me tirou, curtiu, foi só zoeira Olha pra minha cara Vou desconectar toda essa energia com banho de sal grosso e pra você água fria Pra mim bastar, quero ver o sol nascer Mesmo em dias cinzas, mas não vai ser com você Não me chame de gatinha, não vai me domesticar Se liga nesse papo reto que eu vou te mandar Você zoou, tirou o mar com a minha cara Mas esqueceu que o mundo gira e a roda não para Olha só você, querendo me convencer Tá querendo esmola, mané Eu dou a você, sai pra lá Já deu sua hora Essa pateia filandou Pra você é fim de história Hoje eu tô de boa Eu tô curtindo a noitada Pra você é só desprezo Já deu, foi na descarga É Hoje eu vou sair daqui Vou brisar, vou ver o mar Não fica Mais atrás de mim Se não vai me queimar Se liga Hoje eu vou sair daqui Vou brisar, vou ver o mar Não fica Não Mais atrás de mim Se não vai me queimar Você me tirou Por ti Foi só zoeira É Olha pra minha cara Eu não pego fim de feira Você me tirou Por ti Foi só zoeira E vai pagar É Eu vacilo e vai pagar É Eu vacilo e vai pagar Eu vacilo e vai pagar É Você vacilou Pagou de bambam Zoou, sapateia, ramelão Sua hora chegou Você vacilou Pagou de bambam Zoou, sapateia, ramelão Sua hora chegou Você vacilou Pagou de bambam Zoou, sapateia, ramelão Sua hora chegou Você me tirou Por ti Foi só zoeira É Eu vacilo e vai pagar Vacilo e vai pagar Você me tirou Você me tirou Por ti Foi só zoeira E vai pagar É Vacilão Você vai pagar Todo mundo tem um vacilão É Uma história pra contar Manda essa musiquinha pra ele Ha, 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 ha Tchau